No início do Fortnite, a Epic Games disse que não queria nenhum veículo no jogo, ou pelo menos nenhum veículo padrãozinho. Dito e feito, cara, em maio de 2018 recebemos o nosso primeiro veículo, e não foi padrãozinho não, foi um carrinho de compras, cara. Completamente diferente do que a gente já viu. E nesse vídeo eu trago pra vocês a história dos veículos do Fortnite, que por sinal evoluíram tanto que agora em 2022 a gente tem até um tanque de guerra. Inclusive, esse vídeo é patrocinado por World of Tanks. World of Tanks é um jogo grátis pra PC com mais de 100 milhões de jogadores pelo mundo. Nesse jogo você poderá testar mais de 600 tanques diferentes, tendo um estilo de jogo único para cada um. Chame seus amigos e crie estratégias nos mais de 40 mapas presentes no jogo. Você vai se sentir como um piloto de tanque real nesse jogo, já que ele possui grande inspiração nos tanques de guerras reais. Não se esqueça que jogando você acumula experiência para modificar e aprimorar o seu tanque, deixando ele super forte. Pra melhorar, você pode jogar em um servidor local. Ou seja, vai ter o menor ping possível aqui no Brasil, cara. Então não perca tempo e baixe agora o World of Tanks no primeiro link da descrição. E caso seja o seu primeiro registro, aproveite para utilizar o código promocional TANKMANIA. Que com ele você ganha 7 dias de conta premium, 250 mil créditos, cara. O tanque de guerra premium T5 Excélsior. E 10 batalhas com cada um dos tanques premium T6 do jogo. Incluindo o Tiger 131, o Cromwell B e o T34-85M. Totalmente de graça, cara. Vai ser uma vantagem muito boa para você começar no World of Tanks. Corre para baixar que o link está aqui na descrição. Enquanto em outros Battle Royales a gente podia pilotar um carro ou uma moto, no Fortnite a gente recebeu um carrinho de compras. Completamente inovador e 100% bugado, cara. Assim que esse veículo entrou no jogo, ele veio tão bugado, mas tão bugado que a Epic Games precisou remover em menos de duas semanas com ele no jogo, cara. Mas sem dúvidas ele fez parte da história do Fortnite. Tanto que muita gente até hoje quer que ele volte por causa das trollagens e zoeiras que dava para fazer. E mesmo só tendo recebido o primeiro veículo na temporada 4, o segundo veículo veio logo depois, na temporada 5 do capítulo 1. Que foi o nosso incrível carrinho de golfe, cara. O primeiro carro mesmo que chegou no jogo e que nos rendeu uma história incrível lá no game. Num belo dia, um streamer chamado Musel que foi tentar salvar o inimigo utilizando esse carrinho. E olha só o que aconteceu. Esse clipe ficou tão famoso na época que a Epic Games resolveu homenagear aquele local colocando uma lápide. Criando a primeira referência do tipo no jogo. E enfim, na temporada 6 recebemos o Quad a jato, cara. Um veículo muito popular no Fortnite. Talvez um dos mais icônicos e que ficou muito famoso por causa de um bug. Que veio embutido junto com ele. O bug de poder voar pelo mapa inteiro utilizando seu turbo, cara. Naquela época, os superplayers utilizaram muito dessa tática porque era muito fácil atravessar o mapa inteiro com ele. E no capítulo 3, esse veículo voltou. E foi uma das primeiras coisas que a galera foi testar, se ainda funcionava esse bug. E ao contrário do Quad, na verdade agora um veículo que não se movimenta. Mas que chegou também na temporada 6 foi a torreta. Você era capaz de carregar quantas torretas você quisesse e colocar aonde você quisesse, cara. Num estilo de armadilha. Depois era só mirar nos inimigos e acabar com geral. A Epic percebeu que esse item nesse formato fica muito forte. Nunca mais adicionou ele assim pro jogo. Agora a gente até tem torretas no capítulo 3. Mas elas são fixas pelo mapa. Mas foi só na temporada 7 que o primeiro problema chegou, cara. O avião, mano. Pensa num veiculozinho roubado. Era super divertido de jogar e de sair voando pelo mapa. Mas o que não era nada divertido é quando alguém utilizava ele contra você. Ele dava muito dano em jogadores e quebrava estruturas com uma facilidade tremenda. Sempre vinha alguém atrapalhar suas brigas, cara. Era horrível. Porém, também nessa temporada recebemos um veículo muito incrível. E todo mundo sente falta dele até hoje. O driftboard era bem legal porque era super rápido. E foi palco pra criar várias jogadas utilizando uma sniper, cara. O sonho de todo mundo que curte fazer uns trickshots é que esse veículo volte. Pra dar uns três mortais no ar e acertar um balaço de sniper, mano. Já na temporada 8, um veículo diferente chegou, cara. O canhão. Assim como os que a gente tem atualmente no capítulo 3. Porém, esse se movimentava, cara. Lembra de clipes desse item? Da galera sendo arreguessada pra fora do mapa todo bugado. Porque não era um item 100% certinho, não. Os caras perdiam a partida, mas pelo menos era divertido, velho. Mas um veículo que pra muitos não foi tão divertido nessa temporada foi a bola de hamster. Talvez um dos melhores veículos adicionados até hoje. E um dos mais utilizados pelos melhores jogadores de Fortnite do mundo, cara. Já que bastava você ficar dentro dessa bolinha e você tava muito protegido. Então a galera utilizava esse veículo pra chegar até o final da partida 100% safe. E então, na Season 9, não tivemos veículo. Eu acho que foi pra Epic Games poder trabalhar no veículo da Season 10. Que foi o nosso querido bruto. Na verdade, o nosso maior pesadelo, não é mesmo? O veículo mais quebrado e odiado da história do Fortnite. Talvez porque ele tinha uma vida absurda e duas armas muito fortes que te derretiam, cara. Eu lembro de Pro Players que desinstalaram o jogo na época. Esperando esse bruto sair do jogo pra eles poderem voltar a jogar. Então, o capítulo 2 chega aí com muita água pelo mapa. Fazendo a Epic Games adicionar um barco. Que na época era muito divertido e muito rápido também. Porém, hoje em dia eu quase não utilizo mais ele. Porque agora ele tem a mecânica de gasolina. Que acaba muito rápido. Então eu acho que nem compensa. Às vezes eu nem lembro que tem barco no jogo. Temporada 2. E o que temos agora é um veículo aéreo, cara. E foi uma boa sacada da Epic adicionar o helicóptero no jogo. Em vez daquele avião super quebrado, a Epic Games adicionou um veículo aéreo que não atira. Utilizando ele mais pra movimentação mesmo. O que era muito bom. O problema é que algumas pessoas esqueciam de olhar pra cima. Então no final da partida era comum ver alguém ganhando utilizando o helicóptero só voando. Enquanto o outro tava lá perdidinho tomando dano pra tempestade. E algo que é um animal. E não sou eu. Mas pode ser considerado um veículo também. É o tubarão, cara. Que logo de início a galera descobriu que dava pra se movimentar com ele utilizando a vara de pesca. Talvez o veículo mais diferentão dessa lista e o menos utilizado. Eu acho que ninguém fica com uma vara de pesca por aí pescando tubarão, não. Mas na temporada 3 também que tivemos o que a gente sempre queria desde lá do início do Fortnite. Os carros, cara. Veículos reais dentro do jogo. É o que a gente queria. E lá estavam. Quatro novos tipos de carros. Sendo um melhor pra cada situação. Eu hoje em dia não consigo imaginar como seria o jogo sem eles. Provavelmente muito devagar e chato. Porém o veículo chato mesmo foi chegar só na temporada 7, cara. As naves alienígenas eram insuportáveis. O pior de tudo é que tinha NPC utilizando ela pelo mapa. E eles eram muito chatos. Ficavam te atirando o tempo inteiro. Fora que quando você tava lá brigando com o inimigo. Vinha alguém e te abduzia utilizando aquelas naves. Era horrível. Mas algo que surpreendeu a todos foi a chegada da Ferrari nessa mesma temporada. Cara, ninguém acreditou. Simplesmente o veículo que eu mais gostei de todo Fortnite. Porque ele tinha até um ronco da hora, mano. E claro que me deixou cheio de esperanças pra Epic Games adicionar mais veículos do mundo real. Seria muito insano. Na temporada 8, tudo que tivemos foi o Bruto. É, o Bruto reaproveitado. Um outro veículo. Mas sinceramente ele passou meio em branco. Porque ele não tinha em vários locais do mapa. Então não era um problema tão grande. Porém, mesmo a Epic Games tendo dito que seria uma versão mais fraca do Bruto. Eu não achei, cara. Ainda era muito forte. E pra mim não é bem-vindo no Fortnite nunca. O Bruto, ele tá mais fraco, gente. Nossa! Então, capítulo 3. Um novo estilo de jogo chegou. Um modo sem construção. E com isso, um tanque de guerra. Pra atrapalhar nossa vida. Pelo menos, a Epic Games criou várias formas da gente conseguir counterar esse tanque pra ele não ficar tão forte. Ele dá bastante dano sim. Mas se você for inteligente, você acerta pontos específicos pra derrubar bem rapidinho. E na temporada 2 atual, o que temos é o ônibus de batalha dirigível, velho. Qual a chance disso acontecer? Eu nunca imaginei poder pilotar o ônibus de batalha. Mas sinceramente é muito divertido. E eu fico feliz que a Epic Games tenha adicionado ele como veículo. Pra essa mesma temporada já foi vazado que talvez tenhamos aquela bola de hamster de novo voltando. Um novo estilo de quadriciclo. Eu tô ansioso pra ver as modificações. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de apoiar o Pedro na loja. Deixa o likezão pra fortalecer e se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. E falow!